Opa, e como o som acaba, ela tá pronta pra morrer, E quando a música cacaca, ela já tá pronta pra morrer. Ela só quer me achar, ela só quer me achar. Tem gente que não vem, não vai. Ela só quer me achar, ela só quer me achar. Ela só quer me achar, ela só quer me achar. Ela só quer me achar.